Mesmo com a nutricionista na cola, eu pedi que as meninas fossem honestas. Todas estão na reta final da gravidez e de olho na balança. A mais magrinha delas foi direto na verdura e escolheu arroz integral. Já a Joyce não abre mão do arroz branco. Pôs feijão também, carne e bem pouca salada. A Camila vai de pizza. Eu amo pizza, massa, arroz, macarrão. Apesar do peixe estar bem bonito, todas evitaram. Na verdade é um receio mesmo de todas as gestantes, porque o que não pode é comer o peixe cru. Por toxicidade, realmente existe. Mas ele assado e cozido sem problemas. Ela pôs o peixe bastante salada, para dar exemplo. Depois que engravidou, a Apoliane percebeu que falta orientação para as gestantes sobre o que elas devem ou não comer. No prato da Camila tem um excesso de carboidrato, que pode aumentar a glicose. No prato da Joyce, o arroz branco também pode ser substituído pelo integral. Não é muito, mas é interessante para o funcionamento intestinal. E no prato da Evelyn, a quantidade de salada está um pouco reduzida. Precisa melhorar para aumentar os minerais e as vitaminas. Claro que depende da necessidade nutricional de cada um. Nem todo mundo come igual. Mas a baixa caloria, ela pode não ser benéfica, pode trazer fraqueza e precisa suprir a mãe e o neném. Então tem que ter cuidado com pouca comida também. A Evelyn confessa que o forte dela são os doces. Chocolate, doces em geral. Depois do almoço principalmente, eu sinto a necessidade maior de doce. Um dos problemas sérios que as gestantes enfrentam, quase todas, são os enjoos. Por isso que nenhuma delas está tomando líquido junto com a refeição. Porque só isso já ajuda a diminuir bastante as ânsias, né? Outra dica é colocar alimentos cítricos na refeição. Limão, comer um abacaxi depois. Você adotou isso tudo? Adotei. Eu tinha muito enjoo no primeiro trimestre e o limão me ajudou muito. Tinha dia que eu chegava a espremer dois limões em uma refeição só. Agora, para você nada adiantou, né? Perdeu quatro quilos. Quatro quilos. Eu tive que eliminar o líquido mesmo, porque é o que me fazia mais mal. E esperar os três meses passar. A baixa ingestão de calorias é prejudicial. Mas a maioria faz mesmo é engordar. A Camila, por exemplo, ainda não entrou no sexto mês e já está com oito quilos a mais. E o pior, com anemia fortíssima. Mudar a alimentação, né? Porque não posso pensar só em mim agora. Eu tenho que pensar no bebê também. A Joyce engordou porque continuou no mesmo ritmo que estava antes da gravidez. Eu considero que sempre me alimentei bem, assim, em relação a comer verduras, proteínas, essas coisas. Grávidas devem ter alimentação rica em ferro, do feijão, lentilha, grão de bico, ácido fólico encontrado nas folhas escuras, vitamina C da laranja, goiaba, caju, evitar excesso de açúcar, sal, alimentos gordurosos, industrializados e refrigerantes. Desde a barriga, a alimentação da mãe interfere na saúde do filho. Os nutrientes, eles são formadores de órgãos. Eles ajudam, auxiliam nessa saúde do bebê. Então, realmente, melhoram o QI, melhoram a inteligência, evitam a obesidade no futuro. Isso é muito importante. Evita compulsão alimentar no futuro ou baixo peso. Então, realmente, a alimentação é fundamental. Então, realmente, a alimentação é fundamental.